Olha, eu acho que essa era uma audiência bastante esperada pelo movimento negro já desde algum tempo e que foi abraçada pela presidenta com bastante entusiasmo. Nós tivemos a representação de cerca de 19 organizações do movimento negro, organizações representativas de vários segmentos, mulheres, juventude, matriz africana, quilombos, associação de pesquisadores e que montaram uma pauta em cima de cinco pontos que nos parecem fundamentais hoje para o avanço da agenda de promoção da igualdade racial no Brasil. O primeiro ponto diz respeito à questão mais geral de reconhecer o racismo institucional como um grande obstáculo para o avanço das políticas hoje no Brasil, mas reconhecer também ao mesmo tempo que existe espaço para uma discussão política que inclui a reforma política propriamente dita e a reforma do Estado como dois elementos muito importantes para a inclusão dos negros nos parlamentos, no executivo e nos instrumentos de controle social do Estado. Para além disso, também foram tocadas a questão do racismo que se manifesta através da perseguição às comunidades de matriz africana e em relação a isso foi reafirmado na reunião o caráter de laicidade do Estado por um lado, mas também a obrigação do Estado brasileiro de defender o direito à convivência das várias culturas no Brasil. Além disso, se tratou da questão da educação em profundidade com a presença lá, inclusive, do ministro Mercadante, apontando para algumas necessidades ainda na questão das ações afirmativas para o acesso ao ensino superior, mas também destacando um compromisso maior ainda do governo federal com a implementação da lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Isso foi tratado como sendo um elemento muito importante para que se combata o racismo e para que se combata os preconceitos contra as matrizes africanas no Brasil. Outro aspecto mencionado foi o da comunicação, de como hoje no país a democratização dos meios de comunicação e o conteúdo dessa comunicação é importante para que nós possamos assegurar a veiculação de uma imagem das pessoas negras que nos coloquem ou nos recoloquem como sujeitos políticos importantes no país. E, por fim, o outro aspecto abordado foi o da questão do extermínio da juventude negra, das mortes violentas entre os jovens negros. E todos esses pontos foram objeto de comentários por parte da Presidência da República que chegou, inclusive, a sugerir a formação de um fórum que poderia ser coordenado pela CEPIR juntamente com a SDH para que nós discutíssemos mais em profundidade políticas de segurança que levem em conta essa situação da juventude negra hoje no país. E é uma proposta que eu considero da maior importância porque ela vem reforçar todo o esforço que já temos feito através do programa Juventude Viva. Então, foram esses os principais momentos da reunião. O ministro, a presidente Dilma, tem sofrido pressões de todo o canto, agora até do PMDB para enxugar a equipe de ministros. A senhora entende, na eventualidade da secretaria, tem charme de destaque do ministério. Isso representaria, de alguma forma, um retrocesso para a questão racial brasileira? Olha, nós não trabalhamos na CEPIR com essa hipótese de a CEPIR vir a compor um outro ministério ou de ela ser transformada em alguma outra coisa. Essa segurança e essa certeza nos foi dada desde o início da gestão da presidenta Dilma e a nossa postura na CEPIR é de considerar qualquer assunto em contrário como mera especulação. Apresente muito mais uma situação? Em momento algum. Ministro, sobre a questão dos jovens negros assassinados, foi discutida a questão da indenização? Olha, isso não chegou a ser colocado explicitamente na reunião, embora fizesse parte de um das discussões que prepararam esse processo que vivemos ontem, que vivemos hoje, mas uma das coisas que ficou acertada é que agora as organizações do movimento negro, o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial vai manter agendas específicas com alguns ministérios, para além do da educação, também estão previstos o da saúde, o do meio ambiente e o da justiça, onde esse assunto certamente será aprofundado. Ministro, uma das principais maneiras dos movimentos indivíduos e indivíduos é a questão das cotas dos cursos públicos. Exatamente. O que o presidente falou sobre a justiça? Olha, hoje a presidenta reafirmou a posição que ela tem de que a questão das ações afirmativas e mais especificamente a das cotas constituem um elemento central na luta pela promoção da igualdade no Brasil. Ela reafirmou isso hoje, significando, portanto, que agora dentro do governo o que nós temos que buscar em relação às cotas no serviço público é toda a segurança jurídica necessária para que essa medida possa ser levada para a avaliação final da presidenta. Poderia dizer que a política de cotas está mantida e pode ser levada? Essa sempre foi a perspectiva da CEPIR desde o início, de, para além daquilo que nós conseguimos trabalhar no setor da educação, ampliar as ações afirmativas para outras áreas da vida social. E o trabalho é a primeira opção logo depois disso. Ok? E aí